Top 3 tênis para treinos diários. Esses são versáteis. Yes. Vamos lá. Difícil, hein, Du? Falar 3 tênis treinos diários. 3 tênis treinos diários. É. Eu sou o Eduardo Suzuki. E eu sou a Valeria Mello. E hoje nós vamos falar sobre os nossos top 3 tênis para treinos diários em 2019. Isso daí é muito difícil de falar, Val. Tenta falar de novo. Eu duvido que você é capaz de falar isso muito rápido. Top 3 tênis para treinos diários. Olha. Top 3 tênis para treinos diários. É aquele trava-língua, né? Talvez, Val, essas sejam as categorias para 2020. A gente já fez sobre os tênis amortecimento. Foi o vídeo de ontem. Se você não assistiu, vai estar aqui no card também no final do vídeo. E hoje é treinos diários. Amanhã vai ter tênis para competição, velocidade. E o último vídeo de tênis barato. Exato. Resolvendo fazer dessa forma, porque assim, todo mundo fica feliz, né? Ou não. Briguem, briguem. A gente fez aqui a nossa seleção. São as nossas escolhas. Mas você também pode fazer a sua escolha. E coloca nos comentários quais são os seus tênis. Concorda, discorda. Pode falar. Faz a sua lista aí. Vamos começar na posição número 3. Daí a gente vai para a posição número 1. Val, primeiro você fala aí qual é a sua posição número 3 nessa lista. Ok, eu vou com o ON, Cloud Flow. É um modelo novo aqui da ON. A gente ainda não fez o vídeo. Vamos fazer... A gente já correu, mas não fez o vídeo ainda. Vamos fazer um vídeo no Cloud Flow. É um tênis leve, responsivo. Eles fizeram toda a mudança de cabedal. Ficou bem melhor. Mais macio. Ele tá bem macio. E ele vai responder muito bem nos seus treinos diários, tá? Interessou lá com a nova tecnologia Helium. Que a gente viu no Cloud Swift. E o cabedal também tá muito respirável. Tanto pra velocidade, quanto se você também quiser ir pra um treino longo. Esse tênis vai responder. Val, mas eu vou te falar. Esse tipo de tênis aqui é pra uma corredora mais avançada, tá? Porque apesar de você usar nos seus treinos diários. Você fazer o seu treino de ritmo. Até o seu treino longo. Pra quem tá começando, ele é um pouquinho mais firme, hein? Pode sentir um pouco, reclamar um pouco de canelite. Um pouco de, né? Começar a sentir um pouco de dor. Considero é um tênis muito rápido, responsivo. E faria treinos longos com ele também. Na minha terceira posição, é um tênis que eu usei na meia maratona de Amsterdam. Eu gosto do Pro Runner. Entre os tênis da Mizuno. E eu vou colocar aqui o última 11. Meu, ele já tá no 11. Eu lembro que ele... Quando ele nasceu, esse tênis aqui. E é um tênis um pouquinho mais firme também. Não é super macio. Mas quem tem a pisada supinada vai gostar bastante. Só que é aquele tênis que dá pra você usar em vários treinos. E também é um tênis que tem uma durabilidade muito boa. Um ponto negativo dele é o peso, né? Se você for ver com outros modelos da categoria intermediário, daily trainer. Esse tênis aqui tá com 326 gramas, 320 gramas. Então é um tênis um pouco mais pesado. Pra usar no treino, tenta usar um tênis um pouquinho mais pesado, né? Sim. Chegando no dia da prova, você vai colocar um de 250 gramas e você vai voar. Exatamente. E é importante que ele tenha um amortecimento maior. Quando você fala... A questão é, ele tem amortecimento e tem resposta. É uma combinação bacana quando você fala pra treinos diários. Então na minha terceira posição aqui, é esse tênis aqui, o Mizuno Wave Ultima 11. E esse daqui é uma edição especial de Amsterdã. Tem pra vender no Brasil. Todos esses modelos a gente vai deixar o link na descrição pra quem tiver afim de comprar, dar uma olhada em mais detalhes. E esse tênis aqui a gente ainda não fez o vídeo. Logo, logo a gente tem vídeo aí no canal. Bom, segunda posição agora, eu vou de Go Run 7 aqui da Skechers. Outro tênis que não tem o vídeo, mas a gente já correu com ele. Ele tá até meio sujinho aqui de tanto que eu corri, mas tem uns barrinhos aqui. Nova entressola, Hyperburst. Que delícia de tênis. Muito macio. Assim, muito macio. Essa entressola aqui, muito gostosa. Então é um tênis que você vai encontrar amortecimento. Ele é leve, você vai encontrar resposta nesse tênis, porque você tem esse retorno de energia. Mas ele dá estabilidade, tá? Não fica só no amortecimento. Então você consegue ter uma resposta aqui. E esse tênis aqui também dá pra correr até maratona, né Val? Meia maratona, 10 caras. Não fiz longas distâncias com ele, mas tem alguns tênis que você coloca no pé e você sente que ele... você conseguiria correr com ele em longas distâncias também. Agora na minha segunda colocação, na bici colocação, eu coloco aqui Brooks Launch 6. Esse tênis aqui, ele estaria entre os modelos com o melhor custo-benefício. Porque ele custa 309 reais. Muitos seguidores do canal, o pessoal que acompanha a gente no Telegram, a gente já tem mais de 1.300 pessoas no nosso Telegram, compraram esse tênis aqui e sabem do que eu tô falando. É um tênis que ele é relativamente leve, ele tá na casa dos 250, 60, ou acho que um pouquinho mais talvez. É aquele tênis que lembra muito Pegasus, por exemplo, os Pegasus mais antigos, de 2 a 3 anos atrás. Então com esse preço de 309 reais, eu acho que ele é um dos modelos que tem o melhor custo-benefício que apareceram aqui no canal em 2019. É aquele tipo de tênis que dá pra você usar nos seus treinos diários, dá pra fazer o seu treino de ritmo longão e também nas provas. Dá pra você correr aí com 10K, uma meia maratona aí, muito bem. E a galera do Telegram aí que acompanha a gente, já pegou muita promoção, a galera que acompanha a gente nos nossos stories no Instagram, já pagou até menos de 300 reais, Val. Então é uma ótima pedida aí o Glucslaut 6. E na primeira posição... Ai meu Deus do céu! Não escolhemos o mesmo tênis. E eu vou te explicar porque nós não escolhemos, porque eu não tenho o seu tênis, senão eu poderia ver o que é o seu tênis. Poderia tá, porque no ano passado ele ficou no primeiro, né? Ele ficou entre os meus queridinhos, mas como eu não tenho, não vou, não posso opinar. A minha primeira posição é o Fresh Foam Beacon V2. Muito bom! Já gostava muito do V1, a primeira versão, né? E essa segunda versão aqui, eles conseguiram deixar o cabedal mais respirável, que o anterior era bem fechado. E a intressola manteve... É igual. O pessoal questionou em relação ao desgaste. Eu não tive desgaste no Bicol, a primeira versão, a segunda tá aqui também. Já usei bastante, então ele tá bem inteiro. Eu particularmente acho um tênis bonito. Lembra que o cabedal do primeiro esquentava? Esquentava. E esse não esquenta, né? Ele não esquenta, ele é bem mais respirável. E assim, ele tem um amortecimento, é um tênis leve, é um tênis responsivo. Eu cheguei a fazer treinos bem longos com ele, até 32 quilômetros. Usaria até pra correr a maratona com ele. Então, a primeira posição, se eu tivesse que investir num tênis pra treinos diários, esse aqui seria o escolhido. O Bicol poderia aparecer na minha lista, realmente é um tênis muito bom. Com certeza eu fiquei muito na dúvida pra colocar esses modelos aqui. Mas, na minha primeiríssima posição, eu vou ter que colocar o Nike Zoom Pegasus Turbo 2. Ele ficou em primeiro, acho que no ano passado, pra mim. Esse tênis aqui, ele tá com a mesma plataforma ZoomX, com React, flexível. E o negócio aqui, aquele tênis, meu, que dá pra corredor iniciante correr, corredor avançado, Kip Shogui correr, leve, bom amortecimento. Ele funciona mesmo como tênis pra treinos diários, inclusive pro Next, né? Exato, pra quem tem o Next, né? Pra quem tem o Next, pra não ter o desgaste com os treinos, se machucar, etc. Eu tava na dúvida se ele ia me machucar aqui no Contraforte, por ser um pouco mais... Com menos acolchoado, né? O anterior era bem acolchoado, esse daqui não tem nada. Ele é bem fininho, né? Mas não achei problema, não. Gostei bastante, é um tênis que tá bonito. Masculino é mais bonito que o feminino, eu acho. Você acha? É invertido, né? O rosa é rosa em cima, com preto aqui. Ficou um masculino bonito, assim. Ficou bem legal. Essa combinação de preto com rosa. Então, esse daqui é a minha escolha aí pro treinos diários, o melhor de 2019. Eu acho que é sua e de muita gente. A galera pediu bastante o Pegasus Turbo 2, preciso adquiri-lo. É isso aí, pessoal. Então, essas são as nossas opiniões pra treinos diários, os modelos que a gente escolheu de tênis pra 2019. E a gente queria saber o de vocês, né, Val? Comenta aí, vai ser bem legal ouvir a sua opinião. Concorda? Não concorda? O que você mudaria? Ordem aí ou não? Coloca outros tênis, comenta pra gente. Espero que você tenha gostado de mais um vídeo. Como sempre, não esquece de deixar aquele joinha. Isso ajuda pra caramba na divulgação do canal. Se você é novo por aqui, tá assistindo o vídeo do Tênis Certo pela primeira vez, se inscreve no canal e faça parte da nossa comunidade dos fãs de tênis pra corrida. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Obrigado, Val. Obrigada, Edu. Nos vemos na próxima. Valeu. Valeu. Abraço a todos. Tênis Certo.